Fala galera do São Paulo News! Sim, Gregory claro que tá falando e é o seguinte hein, Alexandre Pato no São Paulo né, o São Paulo oficializou então a contratação do atacante Alexandre Pato que deve jogar um pouquinho mais recuado né, o Pato que já tem 33 anos de idade, tá 11 meses sem jogar, sem pisar nos gramados, fez 4 gols em 2022, então jogou muito pouco lá no Orlando City né, foram 32 jogos em 2 anos de Major League Soccer e aí ele tá ó, vamos colocar assim, recuperado já né, pra atuar pelo São Paulo. Então, algumas informações importantes, tá bom, que eu quero dar aqui pra vocês, já deixa o likezão depois nesse vídeo, se você não segue o canal, segue aqui o canal do São Paulo News e vamos com tudo e compartilha esse vídeo aí pros seus amigos também no WhatsApp. Vamos então, informações importantes. Primeiro, o contrato do Pato até o final desse ano, tá, 2023. Se ele tiver cumprido algumas metas, existe uma renovação até o final de 2024, tá bom? Então, a princípio, final de 2023 é o contrato do Alexandre Pato. Salário, né, dizem aí que ele deve ganhar um salário reduzido em torno de 30 mil reais, 30 mil reais somente, com um contrato de produtividade. Produtividade. O que que é o produtividade, Gregory? Cara, número de jogos realizados, gols feitos, assistências, participações a gols, né, classificações, então isso tudo contempla o salário do Pato, que deve chegar aí em torno de, sei lá, 300 mil reais, porque é isso daí, não adianta o cara não vai ganhar só 30 mil reais. Então, meu, às vezes o cara marca um gol, só um gol é mais 30 mil reais, né, então só pra vocês terem uma noção, então o contrato do Pato aí com valor reduzido e produtividade na sequência, tá? O Pato deve jogar quando? É entre 7 até 12 dias, tá? Então, assim, existe uma perspectiva de entre 1 a 2 semanas no máximo, o Pato ele estaria apto pra ser relacionado para os jogos. Não significa que ele vai entrar. Então, pra ser relacionado, porque agora vai entrar num período de treinamentos e aí por diante, então entre 1 a 2 semanas ele já pode ser relacionado, tá bom? É natural que dividiu opiniões na internet, teve uma galera, creio eu, que em maior parte que gostou da contratação do Pato, outras nem tanto, e ainda tem os medianos que falaram, ah, puto, eu não queria muito o Pato, mas já que ele veio, eu espero que ele dê certo, que talvez seja um pouco na minha opinião, né? Eu não contrataria ele, perfeito, mas foi um valor reduzido, o que já é positivo, e se jogar bem, legal, né? Eu não sei qual que é o nível do Pato que vai chegar no São Paulo Futebol Clube, mas nós como torcedores, vamos colocar assim, a gente sempre tem que estar, né? Na expectativa de bons jogos aí, e que tudo dê certo, tá bom? Então, são algumas informações aí da contratação do Alexandre Pato, que vem chegando aí, não sei se vai chegar pra um time titular, né? Talvez um reserva aí, mas um cara que possa ajudar bastante, quem sabe num segundo tempo, vamos ficar assim nessa, nessa expectativa, mas é um jogador que tem experiência, é um jogador que tem qualidade, e que pode somar de alguma forma, né? Agregar pro elenco do São Paulo nesse período que ele tiver aí, com a camisa do Tricolor. Tá bom? Eu queria a sua opinião aí, né? O que você achou da contratação do Alexandre Pato, dessas informações, valores, período, e aí por diante. E qualquer novidade a gente vai informando aqui pra vocês. Certo? É isso aí, rapaziada, vamos ficando por aqui, morriu pra vocês, tamo junto, bom final de semana, e amanhã tem São Paulo e Goiás, e vai ter papo rápido direto do Estádio do Morumbi, estarei aonde? Lá no Camarote dos Ídolos, vai ter chulapas, zete, e muito mais. Tamo junto, valeu, um abraço, até mais.